Se algum lugar me ligar, toque de roda, não passa Se um filme me regola, não abre o canal É só desligar o caminho, quando o outro vem, só consigo, é o que te contém Mas quando o coração, o homem chega, e vai te deixar o outro, vai te deixar o outro, vai te deixar o outro Vai te deixar o outro, vai te deixar o outro, vai te deixar o outro, vai te deixar o outro Tchau